Oi, sociedade! Hoje nós viemos responder perguntinhas de vocês sobre a vida de juntado. Eu sou a Letícia Secato. Sou o Marcos Menegel. Se inscreve aqui no canal pra você fazer parte da sociedade. Aqui a gente fala sobre moda, beleza, rotina, empoderamento feminino. E vocês pediram tanto, tanto, tanto pra gente vir aqui e contar sobre como tá a nossa vida e as dúvidas que as pessoas têm. Tem vários vídeos que a gente tem juntos, né amor? Tem saga da Reforma, tem contando um monte de coisa, enfim. Inclusive a gente tem que fazer um vídeo atualizado da Reforma que a gente prometeu faz tempo também. Contando como tá a nossa casa, o que a gente gostou de prestador de serviço, o que a gente tomou pernada, né amor? A gente vai fazer, se Deus quiser. Essa semana a gente vai fazer. Mas vamos começar as perguntinhas. Thaís... Mentiu? Mínquil. Mínquil? Thaís Mínquil. Alguns amigos se afastaram depois que se juntaram, porque acaba diminuindo as baladas. Cara, acho que diminuir balada é uma coisa natural. Porque você começa a ter... Na verdade, às vezes a gente vai muito pra balada por necessidade, né? Porque tipo, é isso que tem pra fazer quando você tá solteiro. É, que depois a gente vai zero. Eu já ia zero, assim, solteira, que não tinha mais paciência. É, eu também não era muito de ir pra balada, não. Gostava mais, tipo, de sentar com os meus amigos, fazer churrasco. Mas nunca fui, tipo... Se for mais jovem, eu ia pra balada. Mas quando eu conheci a Thaís, já não ia tanto, não. É, a gente vai ficando velha. Quem tá velho aqui, você já pode perceber. Primeiro sintoma da velhice. Balada fica cansativo. Quantos amigos que se afastaram depois que a gente se juntou? Ih, eu amo a versão. Ah, que menina mimada, meu Deus. Ai, pronto. É, quantos amigos que se afastaram depois que a gente se juntou? Bom, pelo menos da minha parte, eu não tive nenhum amigo-amigo mesmo. Nenhum se afastou. Se teve, tipo, afastamento, assim, não foi porque a gente se juntou. Acho que foi mais por questão de momento de vida. Eu tive amigos que foram pais. Não, eu acho que, na real, a gente se afastou de alguns amigos. Ah, não, sim. Porque não era exemplo pra gente de casal. Isso é um fato. É, mas aí é... Acho que isso rolou, assim. Mas meio que é o natural. Não foi uma coisa que a gente pré-meditou. Tipo assim, olha, a partir de amanhã, gente... Mas assim, aconteciam coisas... Aconteciam situações que a gente ficava assim, nossa, amor, acho que esse casal não tem a agregar na nossa vida, assim. Pelo contrário. Eu não gosto da energia, não quero fazer parte disso. Acho que pode sobrar pra gente. Acho que não tá na nossa vibe. Então, eu acho que se for pra falar sobre afastamento, mais a gente se afastou do que se afastou da gente. Pelo menos essa é a percepção. Porque, na verdade, os amigos, amigos que estão juntos, na verdade, a frequência, ela continua mesmo. Sim. Acho que é mais, assim, se teve algum afastamento, é mais por rotina mesmo, que é muito corrida. E a gente não tem tempo de encontrar. Mas a gente tenta ao máximo se encontrar. Thaís Sabozzi. Marcos lida bem com o fato de cozinhar mais que você? Você cozinha mais que eu? Ah, nem sei. A gente acha que a gente nem faz essa contabilidade, assim, de... É porque, na maioria das vezes, a Letícia tá filmando e eu que tô na cozinha, né? É, a gente que dá essa impressão. Mas, assim, eu gosto de cozinhar, não ligo. E, assim, eu cozinho normalmente, mas final de semana. É, mas por que o homem não lidaria bem com o fato de cozinhar mais que a mulher? É porque, assim, eu, na verdade, eu cozinho, mas, vamos lá, eu cozinho as coisas que eu gosto de cozinhar. Não tem aquela obrigação... Ah, você faz a sua comida, né? Não tem aquela obrigação diária de cozinhar todo dia, que é meio chato, né? É, eu, às vezes, eu tenho, mas eu não cozinho. Fazer todo dia que eu almoço, assim, é meio chato. Mas eu lido bem com isso. A verdade é que a gente nem pensa nisso, né? Ah, Nathiele Beninca. O Marcos topou de boa largar da família pra eu ir ficar com você? Bom, eu não larguei da minha família. É, mas ela botou aspas. Cara, então, eu já tinha uma rotina muito louca. Porque, como eu tenho um consultório em Campo Grande, e eu tenho uma tia que mora do lado do meu consultório, porque os prédios são da minha família lá. Eu acabava ficando mais lá do que na casa dos meus pais. Acabava que eu era uma companhia. Você nem mais morava com seus pais. É, eu vinha na casa dos meus pais, acho que, tipo, pra dormir final de semana. Durante a semana, quase todo, eu ficava na casa da minha tia. Dormia lá, a gente acabou... A gente já era muito próximo, acabou se aproximando mais ainda. É. Então, assim, acabou criando um vínculo. Eu fiz muitos amigos lá que eu conseguia, assim, cultivar mais por estar tendo a vida, a rotina toda lá. Pra mim, não fez tanta diferença, não. Porque eu continuo... Se bobear, eu vejo meus pais mais agora do que quando eu tava nessa rotina louca. Porque quando eu vinha final de semana, eu vinha pra sair com os meus amigos. Então, eu tava fora de casa também. Agora a gente sempre tava junto, fazendo alguma coisa. Thaís, de novo, vocês investem juntos ou separados? Na verdade, separado, você não investe, né, amor? Nós não investe, eu invisto o meu dinheiro e o nosso dinheiro. Isso aí. A Letícia que comanda essa parte financeira da família. É. Então, assim, a gente tem o nosso investimento junto. Ela tem o investimento dela, que ela já vinha fazendo antes de me conhecer. E desde que a gente começou, a gente fez um acordo que a gente investiu um dinheiro pra gente ter uma coisa nossa. Assim, além da gente ter a questão da reforma, do apartamento e tudo mais, a gente tem um dinheiro pra gente, quando a gente vai fazer coisas do casal, né, ou quando a gente precisar pra... quiser fazer alguma coisa, tipo... É, meio que a reserva de emergência do casal. Uma nova reforma, sei lá. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal. Já tem um tempinho, assim, mas eu... Tem vezes falando disso, né? Eu mostro como eu cuido da parte financeira, é bem legal. Georgia Ataíde. Como vocês dividem as tarefas de casa? E qual a mania do outro que você só descobriu morando junto? Tarefa de casa? Cara, eu acho que foi uma coisa natural. As tarefas de casa, assim... Eu tenho mais facilidade pra algumas coisas. Na verdade, eu acho que é mais questão de timing. Por exemplo, eu tenho um time pra algumas coisas que é mais rápido que o da Letícia, e a Letícia tem timing pra certas coisas que é muito mais rápido que o meu time. Então a gente não fica esperando o outro fazer nem cobrando. A gente pega e faz. Se tá incomodando, a gente faz logo e isso funciona bem pra gente. Lógico que uma vez ou outra existe uma coisinha pra ajustar. Fridelene, né? Ó, eu vou falar uma coisa que eu acho. Mais resumido, que eu sou um pouco mais objetiva. As tarefas de casa são divididas e eu não preciso ficar mandando. Teve uma época que eu achei que eu tava precisando, assim... Poxa, amor, eu preciso que você enxergue mais os problemas. Mas eu acho que eu ter falado isso fez o Marcos enxergar. Eu não conseguiria viver um relacionamento se as tarefas não fossem divididas com responsabilidade. O que significa isso? Uma coisa é, você tem um parceiro e aí vocês dividem coisas, dividem as tarefas. Vamos supor, Marcos lava a louça, eu fico responsável por limpar o chão. Só que isso só é de verdade dividido se ele tem essa autonomia. Se eu preciso dizer, vai lavar a louça, a louça tem que ser lavada. Você lavou e esqueceu de fazer tal coisa. Isso não é divisão de tarefa, amiga. Isso é liderança. Você tá comandando as tarefas na sua casa. Ou seja, você continua sobrecarregada. A diferença é que você não precisa executar, mas você precisa mandar. E quem precisa mandar, precisa pensar. E pensar cansa. Então, assim, as tarefas são divididas de forma natural. Acho que esse é o ponto... Isso é porque ela ia ser direta. Ué, amor, mas tem que explicar. Nossa, senão, tudo bem. Eu achei que você ia falar em três palavras e aí você ia falar. Você contou tudo o fato de isso. Tem que explicar, porque às vezes os caras acham que o fato de ter uma divisão e eles fazerem o mínimo é uma divisão. Não, divisão é quando você mora na mesma casa e tem funções que você sabe que existem. Entendeu? E agora a gente tem isso, graças a Deus. A gente tem isso, é natural. Acho que a gente divide bem as coisas. Você toma as suas responsabilidades. Eu tomo as minhas. Eu não preciso mandar. Você não precisa mandar de volta. E a gente também respeita esses times aí que são importantes na relação. E qual foi a mania do outro que você só descobriu morando junto? Mania? Mania? A Letícia é sonâmbula. Não sei se é uma mania, né? Mas é uma parada que eu descobriu morando junto. É sonâmbula. Porque, assim, é muito engraçado, gente. Isso é real. Ela fala, conversa e no outro dia ela não sabe se foi verdade, se foi mentira. É verdade. É meio bizarro. Inclusive, essa noite eu falei, amor, o ar-condicionado tá fazendo barulho ou eu sonhei? Porque eu nunca sei o que é realidade e o que é sonho. Porque eu tenho muito sonho. Eu sonho todas as noites, né, amor? Sonho e sonâmbulo, enfim, eu não sei nem como você não sai de dormir. Agora, a mania do Marcos... Ah, você tem várias, mas eu não sei se eu vou lembrar agora. Nossa, o Marcos tem algumas manias. Tipo, o Marcos, ele é super da paz. Mas se ele tiver um compromisso, ele começa a entrar num estado de desespero. Tipo, uma hora antes. Pode ser que você leve 10 minutos pra chegar a algum lugar, mas uma hora antes ele já entra em sofrimento. E ele externaliza esse sofrimento, sabe? Tipo, eu fui pra igreja esse domingo, eu fui pra igreja de manhã sozinho. Eu cheguei, tipo, 40 minutos antes. Ele chegou 40 minutos antes da missa, eu não sei pra quê. A igreja é do lado da nossa casa praticamente, mas ele sempre entra em sofrimento. Tipo, amor, tá na hora. E ele corta vários caminhos pra chegar na igreja e, tipo, dá no mesmo. E aí eu tô... Gente, é porque eu não gosto de correr, sacou? Eu gosto de chegar... Mas você corre desse jeito. Mas é porque eu gosto de chegar, tipo assim, com 20 minutos de antecedência, qualquer compromisso que eu tenho. Não, não. Não são 20. São 40 minutos. Por isso que você ficou na missa 40 minutos. Mas você tem mais manias, é que eu não tô lembrando, amorzinho. Você lembra mais alguma? Só dorme com o pezinho pra fora do cobertor. Isso é verdade, porque senão eu sinto calor. Mesmo se tiver frio. Passa neosouro. Se ele não passar o neosouro, tipo assim, ele não consegue respirar. Eu já não passei. E respirou? Aham. Gente, isso, sério. Não, essa parte, assim, eu não consigo entender. Pessoa... O casal perfeito é assim. É um viciado em neosouro e o outro que fica zoando quem é viciado, porque não faz efeito nenhum. É totalmente coisa da cabeça. Tô bom. Josi Gerardi. Josi, Josi é seguidora, assim, eu vou ator e já sei que é seguidora raiz. Qual a coisa mais engraçada que a Lê fez e você não imaginava que esta mulher fina faria? Gente, vocês já viram o vídeo da Letícia comendo o outro? É sério, é um dos meus vídeos favoritos, eu acho. Tem no canal, tem no canal. Tem não. Vou colocar agora aqui pra vocês verem. Ciqueirinha. Ah, não vou comer não. Será? É isso aqui que costumam. Vai chupar elas. Acho que eu não gosto disso, não. Você gosta? Vai gostar, é delícia. É gostoso. Deu certo, menino? Deu certo? É bom, menino. Prova, hein? Não, e eu não sou fina, né amor? Você acha que eu sou fina? É fina. Você acha? Nossa sogra. É mesmo, e minhas sogras são super parecidas. Amor do interior. Encontrei ela no aeroporto de Campinas. Ah, foi ela? Foi, foi. Quando não tem faxineira, vocês dividem os afazeres domésticos? Sim, acabamos de responder. Super. Tipo assim, quando a gente, normalmente a Lenice vem lá na sexta-feira, né? É. Mas às vezes, por exemplo, assim, ah, tipo, na quarta-feira a gente tá sentindo a casa meio, tipo, pegajosa, poeira, essas coisas assim. Aí a gente limpa. É, mas é mesmo automático. Quando um pega pra fazer, o outro já vai e ajuda, sacou? Nossa, esses dias, foi o quê? Semana passada? Era quinta-feira, e tipo assim, a Lenice, que trabalha aqui em casa e limpa pra gente, ela vem toda sexta. Então, assim, na quinta a gente não importa. Mas quinta-feira teve um incêndio num prédio vizinho. E aí a casa ficou assim, de cheiro ruim, ficou peguento de fumaça. Cara, a gente tava morto, né amor? A gente tava morto, mas a gente limpou tudo. E é bem isso, assim. A gente tem muita responsabilidade sobre a nossa casa. E acho que um ponto interessante, a gente tava conversando sobre isso esses dias, que quando os dois têm responsabilidade sobre a casa, e que não é uma coisa que você precisa se desgastar pra que aconteça, você sente muito mais falta da presença do outro. Quando a gente fica separado, a nossa vida enlouquece, né amor? Tipo, Marcos sai da rotina dele, fica mais difícil, eu saio da minha rotina, fica mais difícil, a gente sente falta um do outro, não só como casal, mas como parceiro que morou na mesma casa. E eu acho que isso é muito importante, porque tem casal que quando fica longe, fala assim, nossa, que alívio, eu tenho uma semana de paz. Não tem isso. Tá com a pessoa errada. Nossa, eu dei graças a Deus, porque eu tive um trabalho a menos nessa semana sem meu marido aqui, ou sem minha esposa aqui. Gente, aqui não existe isso, assim. Se a gente tá separado, a gente tá em sofrimento, porque nós somos mais que um casal, a gente é parceiro, a gente divide a mesma casa, a gente divide tudo, a gente divide a vida. Então, assim, não é parque de diversão. Juntar não é parque de diversão. Eu falo muito isso lá no podcast. Juntar é como criar uma empresa em sociedade. Cada um tem uma parte, uma responsabilidade. O contrato precisa ser ajustado sempre que não tá legal. É a mesma coisa, né, amor? Isso aí. A Fê. Planos pro nível de dois anos? Temos sim. Ontem a gente até tava olhando algumas coisas, né? É, a gente tá pensando em subir pras montanhas. A gente tava pensando em alugar um lugar, agora a gente tá pensando em ir, tipo, muito doido e chegar lá e sentir a vibe e procurar um hotel. Porque, na verdade, o que tá acontecendo é que a gente olha os locais lá de cima. É, pedra azul. Porque aqui a gente fala que as montanhas são em cima, né? É o Pé Norte? É, o Pé Norte. Tem olhado, só que quando a gente vai ver as fotos da questão das acomodações e tudo mais, tipo assim, tá parecendo uma parada meio furada. E os que a gente gostou não tem vaga, tá? Não tem vaga, exatamente. Então, eu falei pra Letícia, cara. Talvez a gente vai pegar no sábado de manhã cedinho, vai, toma um café, ela por lá mesmo e já procura um lugar pra ficar. É, se você tiver um lugar super legal e romântico, indica pra gente, né? Amor em pedra azul. Ou Domingos Martins também sabe. Inclusive, ó, se esse vídeo sair dia 18 de outubro, a gente faz dois anos do primeiro beijo. Mas a gente comemora dia 21 de novembro, que foi quando o Marcos me pediu em namoro. Lini Salles Underline. Como se acostumar com a rotina que cada um tem? Como ter aquele momento juntos no final do dia? Um grande desafio. Esse momento no final do dia, cara, ele é muito importante. Real. E, tipo, às vezes um dos dois do casal vai meio que sair dessa rotina. Tipo quando um compra um videogame. Ou quando um ou outra fica trabalhando até altas horas. E aí, o que que o outro tem que fazer? O outro tem que sinalizar, cara. Não é simplesmente... Jogar em tirado, né? Não, tô puto. Tô puto, aí fica lá com a cara de bunda e não faz nada. Essa curva vai cada um pra um canto. Não, isso tem que ser sinalizado. E aí vai o parceiro, né, entender. É. Mas é desafiador, primeiro porque quando o outro quer ter uma outra rotina, é ruim. E ao mesmo tempo é muito ruim cobrar. Eu te entendo, amiga, e te entendo também, amor, de vir me falar que eu não tô trabalhando demais. Porque acaba que é uma escolha. Tipo assim, se eu escolhi trabalhar, é porque naquele momento eu estou sinalizando que é muito mais importante pra mim trabalhar nesse momento do que estar com você. E isso dói. E, tipo assim, uma vez ou outra é óbvio que não vai acontecer, sacou? E também acho que é meio egoísmo quando a gente quer que essa pessoa fique sempre disponível. Todos os dias disponíveis pra gente, né? Mas aí, assim, sinaliza, porque se virar, igual eu sinalizei pra o Marcos, a parada do videogame tava começando a me irritar, assim. Porque a gente tem a nossa rotina que é deitar juntos e cedo pra ter o nosso momento. Seja de conversar, seja de namorar, e isso tava se perdendo. Então, ele entrava no quarto e eu já tava dormindo. Eu tava ficando bem chateada com isso. Mas não é só isso. Um outro ponto que eu acho muito difícil é a rotina cansativa. Porque por mais que você quer, às vezes, tirar um tempinho um pro outro, cara, você tá tão cansado. Que é tipo assim... E, gente, não tem jeito, assim. Vida de juntado na real. Quem concorda, comenta aqui. Quem tem essa experiência também. A rotina engole, né, amor? A rotina engole. Não tem como separar. Pelo menos eu não consigo. Eu acho que o Marcos consegue um pouco mais, mas quando também tá muito estressado, não consegue. É difícil você separar o trabalho do relacionamento. Se você tá com um problema muito grande no seu trabalho, dificilmente você vai conseguir chegar em casa e performar. E ela vai ter tudo bem, desliguei a cabeça. Não é assim, amiga. E aí o outro tem que ter a sensibilidade de acolher. Então, assim. Mas ontem eu até tava falando com a Letícia sobre isso que eu fui na missa e o pai tinha comentado sobre isso. Cara, é preciso verbalizar. Sacou? Às vezes a gente tem um problema no trabalho que a gente não quer trazer pra casa. Você sabe que a pessoa não pode te ajudar de forma alguma. Mas só de você verbalizar, falar aquilo ali, já é um caminhão que sai das costas. E é difícil, né? A pessoa sabe que não vai e é difícil verbalizar quando a gente tem um problema. Principalmente pra pessoa que a gente não quer transmitir nenhum tipo de insegurança. Ou então você sabe que a pessoa tá cansada, tá estressada e você vai passar mais um negócio. E também às vezes a gente tem vergonha, pelo menos eu, tenho vergonha de sinalizar as minhas dores pra não parecer vulnerável. Eu sei que isso é um comportamento mais masculino que feminino, mas eu tenho muito. Então eu tenho trabalhado isso em mim pra, né? Tira essa armadura de poderosa e fala. Porque, gente, todo mundo passa por problemas e todo mundo se questiona. Hoje mesmo eu mandei um mensagem pra Marcos assim. Nossa, eu tô com meu coraçãozinho apertado. Eu tenho medo de perder todos os meus clientes. De acabar com a minha carreira. E não ser ninguém na vida, não foi? Porque eu tenho essas doideiras. Eu acho que quem é autônomo acaba tendo uns surtos assim. E é normal, então eu tô aprendendo a lidar com os sentimentos ruins, assim, sabe? Senão a gente entra naquela positividade tóxica, né? Que é que tudo fique bem sempre, mas o seu interior, amiga, não adianta você tentar domar. Ele volta, ele volta através de uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma dermatite, uma ansiedade. Então, assim, o parceiro tá ao lado pra compartilhar vitórias e fracassos. Jessica. N.P. Campos. Leia, como é a sua convivência com a família do Marcos? Ótimo. Muito bom, gente. A gente se dá muito bem com a minha mãe, tanto com a minha mãe, quanto com a minha irmã, quanto com o meu pai. É que tem o rolê da sogra, né? Tipo, nossa, como é a convivência com a sua sogra? Ixi, não somos idênticas. Tipo assim, elas se comunicam sem ter nenhuma necessidade de ponte minha. Às vezes, eu não sei se a minha irmã aparece aqui em casa, que vai ser maquiada, minha mãe, isso aqui. Eu nunca tive problema com a família de nenhum cara que eu me envolvi, gente. Juro, na verdade, eu acho que eu sou muito boa pra lidar, assim, com as pessoas. Eu sou bem tranquila. Mesmo tendo um gênio forte, sendo sincera, eu acho que eu consigo lidar bem. E você, moço, tá bem com a minha família? Eu dou. De boa, né? Muito bem com sua mãe, com sua irmã. Minha mãe, tipo assim, ela nem lembra que eu existo. A vida dela é Marcos. Nossa, que mentira. Poli A7? Poli A7. Poli A7. Sei lá. A Poli... Ah, Poli A7, pode ser também. Você acha o começo mais desafiador ou ao longo do relacionamento? Ao longo. Cara, eu acho os dois desafiadores. Sabe por quê? O começo, como é tudo muito bom, é desafiador você realmente enxergar a realidade do que tá acontecendo. Porque todo mundo romantiza o começo. E não quer ver, tipo assim, não quer ver os sinais negativos do que acontece. E eu acho que hoje eu consigo ver isso porque eu tenho um relacionamento que funcionou. Já ficou 100%. Agora, o começo é tudo muito bom, tudo muito... Aí tem aquelas primeiras brigas que fala assim, ah, mas é o início, a gente tá se conhecendo, brigar é normal, porque a gente tá se adaptando um ao outro. Eu não concordo. Eu também. Então, eu acho desafiador também. Ao longo, cara, eu não acho tão desafiador não. A gente tem uma diferença que eu gosto muito de rotina. A Letícia já não gosta tanto de rotina. Ela gosta da... Tipo assim, a vida é uma só, eu vou fazer coisas desafiadoras. Arionas, comentem. Ontem eu subi uma piscina porque a vida era uma só, beleza. Aí, mas eu não acho desafiador. Eu acho que o desafiador é a rotina. É exatamente o que você falou. Entendeu? Pra mim, assim, a rotina é super de boa, cara. Eu adoro minha rotina. Não, eu acho que pra nós, o início foi a coisa mais tranquila do mundo. Só pra contextualizar pra quem chegou aqui agora, eu e Marcos, a gente tá junto há dois anos. A gente começou a morar junto com três meses de namoro. Foi basicamente isso. Foi a coisa mais louca que eu já fiz na minha vida. E eu nunca fui essa pessoa, tá? Eu sempre fui estável no quesito... Nunca fui, tipo assim, ai, meu sonho é casar, nada. E eu sempre pensei muito mais em me arriscar nessa parte de relacionamento do que em trabalho. Trabalho eu sempre me arrisquei, assim, em relacionamento não. Então foi uma loucura que aconteceu. O início, cara, pra mim não existia problema algum. Nunca existiu problema no início. Foi muito leve. Não que exista hoje, mas eu acho que hoje a rotina dá uma embolida sim. Eu acho que não é que nos engole, mas é porque a gente tá atento sempre. Se a gente não tiver atento, eu acho que talvez engoliria mais, assim. O fator novidade acaba, sabe? E aquilo que não é novo, não é desejado na mesma proporção. Então você olhar pro outro com o mesmo olhar de desejo. Você lembrar da linguagem do amor do outro. Que isso é uma coisa muito importante, eu acho, pros casais. Saiba como o outro se sente amado. Não é como você se sente amado. É como o outro se sente amado. E isso vai fazer a diferença. Então a rotina engole. No nosso caso é um pouco mais fácil, porque a minha rotina é muito louca. O Marcos já é um pouco mais repetitivo na rotina dele também. Mas, por exemplo, uma coisa que aconteceu. Eu fui pra São Paulo e fiquei uma semana. Foi bem dolorido, a gente sentiu muita saudade do outro. Quando eu voltei, tinha flores pra mim. A minha linguagem do amor é nitidamente presente e tempo de qualidade. Nitidamente, acho que você já percebeu. Então aquilo pra mim foi tipo assim, uau! É como se eu tivesse recomeçado. Você entende? Mas ele teve esse feeling de deixar as flores. E aí aguçou uma parte em mim que foi aguçada lá no início. Então se o cara ou a mulher não tiver esse feeling de fazer as coisas que o outro gosta. Que o outro gosta, não o que você gosta. Eu acho que ao longo do tempo pode ter esse desafio por conta da repetição. Ver a mesma coisa todos os dias. Ter acesso às mesmas coisas. Não sair do comum. Acho que isso pode ser um grande desafio sim. Acorda ou discorde? Acordo. Mas é porque eu acho que desafiador, às vezes, a gente tem que pensar muito em relação a se é a pessoa certa, cara. É. Porque, tipo, se é desafiador demais tudo, o tempo todo... Mas não tem aí não dá não. Sabe? Porque o desafiador, se é a rotina... Cara, a rotina vai ter que ter. Não tem jeito. Vai, claro. A pessoa vai ter que trabalhar todos os dias, tá ligado? A pessoa vai ter que fazer as coisas dela. Então a rotina vai ter que ter. Por mais que goste ou não, vai ter que ter. Então é mais uma questão de adaptação, eu acho. Se você tá com a pessoa certa, isso tem muito mais chance de fluir, funcionar, do que quando você estiver com a pessoa errada. Verdade. Natália C. Simões. Como vocês dividem a grana das despesas da casa e quando saem, racham a conta? Então, as despesas da casa são divididas por igual. Hoje a gente tem basicamente... É, te gastam o mesmo valor na casa, não é? E quando a gente sai também, ganha o dinheiro do casal. Sim. A gente tem um cartão conta conjunta, com aspas, um cartão dos dois, né? Que quando a gente sai, a gente usa ele e é isso. Chega a conta no final do mês e a gente paga. Os dois trabalham, os dois têm vida estável, os dois têm uma vida ótima, graças a Deus, não tem porquê. Ou ele só pagar, ou eu só pagar. Se em algum momento a gente precisar, óbvio que isso vai acontecer. Sim. Mas enquanto não precisa, pra gente a dinâmica é muito clara, assim. Nós somos uma dupla, uma parceria. Então, é isso que a gente faz. José Underline Gerardi. A pergunta que não quer calar. Quando sai o pedido, Marcos Maneghel? Ó, escreveu Maneghel certo. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma parte dois desse vídeo e a gente vai responder essa pergunta no próximo. Esse vídeo já está gigante e tem mais algumas perguntas legais. Deixa o like aqui se vocês estão amando e se querem mesmo a parte dois, né amor? Porque se não tiver like, não bombar, a gente não vai postar. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.